Nesta tarde, quando o Pastor Tuninho me convidou para trazer a Palavra nesta noite, como sempre, né irmãos, eu sou totalmente dependente de Deus, sou totalmente dependente do Espírito Santo, e eu pedi uma Palavra ao Senhor. E o Senhor colocou uma Palavra no meu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e como é noite de Santa Ceia, eu falei, essa Palavra é boa, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, em diante. Palavra, uma Palavra que todos, acredito eu, que já conhecem, uma Palavra fácil de se entender, ainda mais nessa Bíblia, eu não achei a minha outra Bíblia, né, nos mudamos tem 15 dias, aí tem uma Bíblia, eu peguei essa Bíblia e li essa concordância, uma concordância tão fácil, né, tão inteligível, e o Espírito Santo falou no meu coração, é essa a Palavra. E o Senhor sempre confirma, porque falamos, cantamos, o amor de Deus, a comunhão e a união. Às vezes é tão fácil entender, mas algumas vezes é difícil de se praticar. E o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, através desta Palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, em diante. Eu gostaria que vocês só acompanhassem, diz assim a Palavra do Senhor. Se o seu irmão pecar contra o AVC, é uma tradução um pouquinho diferente, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. E no versículo 19, Jesus diz assim, Também lhes digo que, se dois de vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Amém, queridos? na caminhada em que nós estamos para o céu, às vezes encontramos e passamos por contratempos de pessoas que estão bem pertinhos de nós. Nessa caminhada em que seguimos a vida eterna, às vezes alguém que está tão perto vem e nos machuca e nos fere. E a Bíblia diz se o seu irmão pecar contra você, se esse irmão, se essa irmã pecar contra você, te machucando, te ferindo, te magoando. e quando a Bíblia fala de irmão, ela fala de uma pessoa bem próxima. Ela está falando do irmão espiritual que sou eu e você, ela está falando do seu pai, ela está falando da sua mãe, ela está falando dos seus filhos, ela está falando de alguém que está próximo, que tem comunhão, que está junto e perto de você. E a Bíblia diz que se esse irmão, se essa pessoa pecar contra você, a Bíblia, Jesus, não nos ensina a ficarmos de cara feia, a ficarmos jogado no cantinho, magoado, escondidinho, tristinho. Não, Jesus não nos ensina isso. Ah, o irmão pecou contra mim, o irmão me machucou, o irmão me magoou, a irmã me feriu, a irmã disse, mas Jesus disse assim, vai para o cantinho, fica lá quietinho, espera o tempo passar. Jesus não ensina em primeiro lugar você ir correndo para a irmã Beth, olha a irmã Beth, o pastor Jorge me ofendeu, Jesus não me ensina a correr para o pastor Tuninho ou o pastor Jorge correr para o pastor Marcelo falar uma coisinha que não me agradou, o pastor Marcelo agiu de um jeito diferente comigo, não é isso que o Jesus ensina. Olha o que Jesus ensina, quando um irmão, quando alguém pecar contra você, olha o que diz a Bíblia, vá você a sós com ele e mostre-lhe o erro. Então eu tenho que orar hoje dizendo o seguinte, Senhor me dá coragem para eu ir até o meu irmão e pedir perdão a ele. Algumas pessoas já erraram comigo, dentro do meu entendimento, elas erraram comigo. E não tem esse, irmãos, só Jesus que faz isso, mas quando somos machucados e magoados por alguém, não sorrimos, não ficamos alegres, não ficamos contentes, não, ficamos tristes. A Bíblia diz que o rosto, ele formoseia do que o coração está cheio, e aí o coração foi machucado, o coração foi ferido, o semblante então ele fica caído, fica triste. Aí Jesus diz assim, Jesus está tentando dizer o seguinte, não fica triste, não, fica magoado, não, vou te dar aí um impulso do meu espírito, você vai lá até ele. Jesus não nos ensina a sair espalhando para todo mundo o que aquele irmão, o que aquela irmã fez contra nós. Jesus não nos ensina isso, Jesus nos encoraja a ir até aquela pessoa e dizer assim, meu querido irmão, ô papai, ô mamãe, olha só, aconteceu isso, 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 e eu quero te pedir perdão. Não de uma forma altiva, não de uma forma soberba, não você se achando que você é o dono daquela verdade, não. Não é para chegar e dizer, ô pastor, tu errou, hein, tu tem que se humilhar. Nada disso. Não. Não tem que chegar contra o fado e dizer, ô fado, eu sou o pastor, tu é ovelha, tu tem que se humilhar. Joelha aí que eu vou orar com você. Nada disso. A Bíblia diz pra mim, vai até a ele. Pastor Torninho, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão. Foi ele que errou comigo. Ou vice-versa, ele pode ter errado comigo. Eu quero te pedir perdão. Sabe por quê? Eu quero entrar no céu e quero envergonhar Satanás e o inferno agora para a glória de Deus Pai. Deixamos a nossa carne inflamar. Deixamos o nosso nosso ego crescer. Deixamos o nosso eu ficar grande. E não é isso que Jesus quer. Jesus nos ensina hoje que nós devemos ir até essa pessoa e pedir perdão a ela. E se esclarecer com ela para que não, como diz a Bíblia em Tiago, para que não vire um, queime uma grande floresta. Para que esse desencontro, para que essa mágoa, para que essa palavra errada, esse olhar errado, essa ação errada, não venha nos tirar do caminho do céu. Falamos de amor, cantamos o amor. E uma vez eu tive uma dificuldade com uma pessoa, eu não lembro se eu já contei isso aqui na igreja. E essa pessoa pegava muito no meu pé e eu, sabe, ficava aborrecido e corria de um lado e ela jogava a gracinha de lá e eu ficava quietinho daqui. Aí um dia eu fui para uma igreja lá em São Paulo e isso aconteceu. E no meio do culto os irmãos cantaram aquele hino que o amor, o amor nunca perde. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Aguas passadas não movem no moinho. Dos seus pecados Deus se esqueceu. Aí eu ouvi aquele hino, louvei aquele hino todo e quando eu cheguei em casa a pessoa estava lá em casa. Aí eu fiz o que Jesus ensinou. Eu chamei aquela pessoa e disse para ela, olhei dentro dos olhos dela, falei assim, eu não sei o que você tem contra mim, mas eu quero dizer para você o seguinte, eu não tenho nada contra você. Ela que me perseguia e eu disse para ela, você me perdoa o que eu falei, o que eu olhei, da forma que eu agi, você me perdoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus para que você e eu venhamos entrar no céu. Eu estive em São Paulo uns dois anos atrás e fui na casa dessa pessoa e essa pessoa me pediu para fazer oração porque são todos crentes e oramos ali e abençoamos aquela casa e o nome do nosso Deus é sempre glorificado quando nós agimos dessa forma e dessa maneira. Jesus nos ensina a usar a espada quando tem que usar a espada, mas Jesus nos ensina também a estar com a espada guardada e usar com a humildade que Ele nos dá para que sejamos abençoados e prósperos por Ele. Porque a palavra do Senhor diz que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Ele te chateou, ela te chateou, perdoa. no decorrer do texto eu não quero nem falar de chamar da testemunha porque nem de levar ao conhecimento da igreja eu quero ficar só nesse primeiro ponto porque muitas das vezes nos falta essa coragem muitas das vezes nos falta esse incentivo muitas das vezes nos falta pedir o Espírito Santo o Espírito Santo me ajuda eu preciso ir até o meu irmão eu preciso ir até a minha irmã eu preciso pedir perdão mas foi ela que me mas eu preciso pedir mas foi Ele que me mas você precisa pedir mas toma não vai dar não vou dar o braço vai dar sim Jesus está ensinando que você tem que ir e tratar com teu irmão a sós chamando o cantinho olha querido está vendo depois dessa palavra de hoje quando você chegar em casa amanhã na escola com seu colega com a sua colega você sabe com quem você tem que retratar você sabe com quem tem que pedir perdão você sabe com quem você tem que dar as mãos e seguir para o céu esse essa é a palavra que Jesus me ensinou esse é o caminho que nos leva para o céu você está perturbado com teu irmão você está perturbada com seu irmão e diz que vai entrar no céu querido não vai não você vai entrar no céu quando você for até essa pessoa e pedir perdão e se retratar Jesus disse assim se teu irmão se o seu irmão pecar contra você vá e a sós com ele lave os pratos joga por terra essa seta do inimigo joga por terra esse dardo inflamado do cão envergonha satanás não vai eu vou me humilhar vai você vai se humilhar porque Deus vai te exaltar no momento certo você vai se humilhar você vai se humilhar diante de Deus e vai desmascarar a satanás você vai se humilhar diante de Deus e o nome desse Deus todo poderoso vai ser exaltado na sua vida também e as vezes nos falta essa coragem olha pro teu irmão e diz assim pra ele Jesus te dá coragem hoje fala pra ele aí é fala pra ela aí Jesus te dá coragem hoje aí depois Pedro chega pra Jesus e diz Senhor eu vou perdonar meu irmão mas Senhor aquele irmão aquela irmã não é mole não meu pai minha mãe pega no meu pé Senhor sete vezes Senhor eu posso perdoar mas Jesus diz assim setenta vezes sete então você tem que perdoar tem que ser longânimo tem que ser misericordioso e no decorrer do texto isso é só pra nossa meditação irmãos pra podermos participarmos da santa ser do Senhor isso é só pra nosso esclarecimento aí no decorrer do texto a Bíblia fala que um servo devia ao seu Senhor e o Senhor foi cobrar a ele o que lhe devia e mandou pegar chamar mulheres filhos pegar tudo que tinha e vender pra pagar a sua dívida aí o servo se ajoelha e pede ao seu Senhor 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 tem misericórdia de mim perdoa a minha dívida aí o Senhor dele olha pra ele e a Bíblia diz que ele usa de compaixão usa de misericórdia para aquele servo e lhe perdoa a dívida o Senhor lhe perdoa a dívida e o despede em paz e aquele servo vai embora e pelo caminho diz a Bíblia que ele encontra com o conservo dele que lhe devia aí ele olhou pro pro conservo e disse assim tu tá me devendo rapaz tu tem que me pagar acabou de ser perdoado acabou de ser perdoado da sua dívida aí passou pelo conceito tu tá me devendo tu tem que me pagar tu tem que me pagar é agora e as pessoas os outros servos viram aquilo e contaram para o Senhor e mandaram lhe chamar e aquele que tinha sido perdoado o Senhor chamou e disse assim mas você me devia e eu te perdoei e agora você passa pelo teu irmão e você não consegue perdoá-lo e a Bíblia diz que ele foi entregue as pessoas para dar uma sacudida nele aos homens maus e foi lhe cobrado toda a dívida e que nós aprendemos com isso que o nosso Senhor o nosso Deus um dia entregou a Jesus Cristo na cruz do Calvário o seu próprio filho para morrer por nós para ser o sacrifício vivo e perdoar todas as nossas dívidas vamos refletir e vamos ver quantas dívidas nós temos com o nosso Deus Deus olha pra nós com olhar de amor e envia seu filho a Jesus e Jesus paga toda a nossa dívida e toda a nossa dívida é perdoada pelo nosso Deus através do sacrifício vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus nos perdoa aí nós passamos pelo nosso irmão que nos deve um favor que nos deve uma resposta que nos deve um carinho que nos deve alguma coisa e nós o cobramos por que nós não podemos usar de misericórdia da mesma forma que Deus usa de misericórdia por nós por que eu não consigo usar de misericórdia da mesma maneira que Deus usou para comigo Deus nos ama e por nos amar ele nos perdoou e nos perdoando ele quer que eu e você venhamos perdoar aquele que nos deve diga comigo assim eu preciso aprender a perdoar o meu irmão amém queridos então se ele errou contigo se ela errou com você lute com as armas do bem